Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui, mais um vídeo novo para o nosso canal no YouTube e o nosso vídeo de hoje é um delicioso recheio de ninho, aquele recheio básico de ninho, mas que é o preferido porque é a base de brigadeiro, certo? Mas antes da gente começar esse vídeo, já quero pedir para quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, gente, é muito importante e deixa muito like se você quer mais vídeos de recheios aqui no canal porque agora vai ser um vídeo atrás do outro, uma receita atrás da outra, muita receita maravilhosa para você colocar em prática aí na sua casa, certo? Então, Léo, toca a vinheta! Então, vamos lá! O que a gente vai precisar? Vamos lá para o nosso recheio de ninho, tá? Uma panela, essa minha panela aqui, vocês perguntam muito, ela é da Nelflan, é uma panela perfeita para fazer os recheios porque ela tem um fundo bem grosso. Então, a gente vai colocar aqui na nossa panela leite condensado, é uma caixinha de leite condensado, tá? O leite condensado da marca da sua preferência, tá? Certo? Deixa eu dar o pulo do gato agora para desmanchar bem o ninho, tá? Aqui na nossa receita também vai uma caixinha de creme de leite, só que a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar primeiro o ninho em pó, então primeiro a gente vai adicionar o ninho, vai misturar muito bem, dissolver esse ninho e depois é que a gente vai acrescentar o creme de leite. Porque se a gente colocar o creme de leite agora e depois o ninho, vai demorar mais tempo para a gente conseguir deixar tudo lisinho e homogêneo. E quando a gente faz, a gente coloca o ninho primeiro com leite condensado e mistura, vocês vão ver como fica mais fácil, como dissolve, só com leite condensado dissolve muito mais o ingrediente seco. E essa dica vale também para o seu chocolate quando você for fazer o seu recheio de brigadeiro tradicional. Faz esse teste aí e depois você vem me contar aqui nos comentários, tá? Então vamos colocar o ninho primeiro, tá? Quatro colheres de sopa bem cheinhas de ninho em pó, tá? Ó, bem cheinha mesmo, colher de sopa de vó. Uma, duas. Eu tô usando aqui, vocês perguntam muito, o ninho integral, mas pode ser o instantâneo também, não tem problema. Agora eu vou misturar muito bem aqui o ninho com o leite condensado. Vai dissolver muito mais rápido. Gente, só o ninho e o leite condensado já é algo assim, ó, surreal, né? Dá vontade... Opa! Dá vontade de comer puro. Ó, aqui eu misturei já muito bem, ó, o ninho e o leite condensado. Agora sim a gente vai adicionar uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de 200 gramas, tá? Então aqui... Coloquei o creme de leite e agora eu vou misturar aqui com o creme de leite. Gente, olha como dissolve muito mais fácil, ó. Aqui já tá tudo bem homogêneo aqui, o creme de leite, o ninho e o leite condensado. Agora a gente vai levar pro fogo médio e vamos mexer sem parar até chegar no ponto de recheio. Vamos lá? Pessoal, agora aqui a gente fica mexendo esse recheio até chegar no ponto, que é quando a gente levanta a nossa espátula e começa a cair em blocos da colher, né? O recheio, ele para em cima do recheio, ele não afunda mais, tá? Então, quando chegar o ponto eu falo pra vocês. Pessoal, retornando aqui, ó, ó, chegou no ponto o nosso recheio. Levanto e ele começa, ó, o recheio, vocês notem, ó, que ele tá parando em cima, ó, ele não tá mais afundando. Então esse aqui é o ponto do nosso recheio de ninho, ó. Ó, começa a cair em pedaços da colher também, ó, já não escorre direto, ó, cai um pedaço, outro, outro. Esse aqui é o ponto. Agora eu vou tirar do fogo e já volto com vocês. Gente, tirei do fogo, desliguei o fogo, já tiro imediatamente o recheio. Passo pra um recipiente, tá? Mahara, o meu recheio de ninho ficou com gruminhos. Depois que eu tirei do fogo, o que que eu faço? Você pode pegar um fuê, esse aqui é o meu fuêzinho de mão, meu pequenininho, mas pode ser um fuê grande também. E aí você vem, ó, e bate bem o seu recheio, depois que tirou do fogo, que o fuê vai desmanchar todos os gruminhos que possam ter ficado ainda no seu recheio, tá? Aí você bate bem, ó, e ele vai ficar naquela textura lisinha, 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 lisinha. E esse recheio aqui você pode utilizar pra rechear os seus bolos, pra fazer bolo no pote, pra fazer mini tortas, ovos de colher, trufas e muito, muito mais. Pode ser cobertura dos caseirinhos, copo da felicidade, é pra tudo, é um recheio pra tudo, tá? E na minha opinião é o mais delicioso de ninho que tem, tá? Bolo caseiro da vovó. Ó, tá? Ó, agora ficou bem lisinho, ó. Recuperamos aqui, tá bem lisinho. O que é que eu faço agora? Ele tá quente, quente. Pego um saquinho assim, ou plástico filme, o que você preferir, certo? E coloco em cima do meu recheio imediatamente, encostando no recheio, tá? Em contato. Pra que esse recheio não fique em contato com o ar, pra quê? Pra não criar aquela película por cima do recheio, aquela casquinha durinha, tá? Vou colocar dois aqui, porque não pegou bem essa pontinha. E tá pronto o meu recheio. Pra utilizar pra bolo, né? Pra fazer prensagem, utilizar principalmente em bolos decorados, você vai deixar ele descansar até esfriar completamente. Pode deixar ele esfriar em temperatura ambiente aí umas 5 a 6 horas. Mas aí, só depois desse descanso e completamente frio, é que você vai poder utilizar ele pra rechear os seus bolos. O recheio precisa de descanso pra criar estrutura também. E esse recheio aqui você também pode utilizar até pra fazer decorações com bicos. Ele fica num ponto maravilhoso. Dentro da geladeira tem uma durabilidade aí de 10 a 12 dias, num pote bem fechado, vedado, com tampa. E fora da geladeira ele tem uma validade aí de 3 dias, certo? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo que a gente ajuda vocês. Deixa muito like pra ter mais vídeos de recheio aqui no nosso canal do YouTube, certo? Um grande beijo pra vocês, compartilha esse vídeo com todo mundo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho